Eu vejo que disciplina pra você é tudo. É. Por isso que você tem tatuada aqui. Tenho disciplina na levada. É. Tatuada aqui. Essa música também é uma música. Na verdade, meu irmão compôs essa música. Meu irmão, o Guto. Guto do Brade Charlie. Alô, Brade Charlie. O som dessa rapaziada também é muito bom, viu, gente? E ele fez uma letra. Convidados pra ver aqui. É disciplina na levada. É qualidade no viver. É hip-hop batucada. É nessa união que a gente vai vencer. Aí eu catei. Continua. Tô gostando aí. Se me chamar pro rolé, eu já tô. Aqueles que tá no clima na madrugada. Descolar uma mina pra chamar de amor. E ele foi e tocou na madrugada. Um abraço aí pros meninos. Brade Charlie, Alô, Davi, Alô, Gutão. Tamo junto, viu? E aí você tatuou aqui essa música? Tatuei aqui. Meu irmão tem na nuca tatuado. E aí eu falei com ele. A gente tem que realmente ter essa disciplina aí na nossa família. E na música, em tudo, né? É, disciplina em tudo. Aí eu coloquei. É difícil ser disciplinado, né? É muito. É muito difícil. É muito. Eu me cobro bastante. É bem difícil. Eu me cobro bastante. Eu me cobro bastante. Eu me cobro bastante. Tchau.